Fá, 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 fá! Fala! 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 Rapaziada! Beleza? Vamos assistir um pouco do início do treino aí que eu vou fazer em específico Pra K1 com o Italo Striking Coach, vou deixar o Instagram dele aqui Hoje vai ser bom pra mostrar Lá de baixo pra cima Tava gripado, tomei remédio A gente falou assim, ah, em vez da gente adiar Vamos começar hoje Pra daqui 2, 3 dias a gente já marca o próximo E segue uma sequência Então além de vocês verem meus treinos Vocês vão acabar vendo várias sequências aí que o Coach passa pra nós aqui Nas técnicas de K1, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like Siga aí o Italo nas redes sociais pra saber mais sobre o conteúdo dele E agora um treino sobre o nosso curso de defesa pessoal Que vocês vão gostar bastante, beleza? Posse, tamo junto! Tamo junto! Se quiser participar ainda dá tempo Já estamos começando a colocar as pessoas aí no grupo Me manda uma mensagem no Instagram CaioCFX e lá no inbox coloque o seu WhatsApp Independente do seu nível técnico você tem condições de participar Agora bora pro vídeo Faço o seu WhatsApp Boa Ch seniors Boa Boa Che na cintura Boa De novo, jack cintura E Boa Cha Boa! Boa! Já o diabo! Abra com o diabo! Abra com o diabo! Boa! Isso aí! Já o diabo! Já o diabo! Já o diabo! Ok! Ah! Boa! Excelente! Boa! 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 Mais um! Boa! Vamos lá! Mais um! Mais um! Excelente! Mais criminoso! Mais maldoso! Essa vai ser nossa coisa agora! Vem! 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 Estou! Boa! Boa! Excelente! Ei! 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 Na barriga! Ó! Ei! Boa! 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 Estou! Boa! Já pendura! Ei! Boa! 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 Estou! Boa! Estou! 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 Boa de novo! Ei! Boa! Excelente! Estou! Estou! Boa! De novo! Oh! Boa! Boa! Bebomô! Estou! Estou! Boa! пов! Estou! 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 Estou EdPC! Vai! Boa! Boa! Muito bom! E o Japs de Dure! E o... E o... Boa! Excelente! Boa! Boa! Muito bom! Boa! Muito bom! Boa! Boa! Isso aí! Direto! Boa! Muito bom! Estou! É boa geral! Boa! 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 Direto! Boa! Tira! Direto! Isso aí! Isso aí! Japs! Japs de novo! Boa! Boa! Excelente! Japs! Japs! Boa! Isso aí! Entendeu? Entendeu? Reajustado antes! Entendeu? Vamos lá! Japs de novo! É isso aí! Pesadão! Entendeu? Traz o corpo do lado! Traz o peso junto! Boa! Isso aí! Isso aí! Vai! Vai! Muito bom! Isso aí! Espira! Deixa o pulmão! Vamos de novo! Vai! 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 Muito bom! Vai! Vai! Direto! Claro! Eu gosto muito do meio! Cruza, cruza! Boa! Isso aí! Boa! Excelente! Muito boa! Vai na curta! O cara vai tomar os dois! Balançando agora no carcinho pra trás! Cruza, cruza! Boa! Ei! Vai! Boa! Chute! Chute! Boa! Excelente! Chute! Yeah! Hahaha! Eu sei! Eu sei! Boa! Ficou bom! Água? Uh! Tá acendo aí? Quer tirar o fotinho? É pra tu? Não sei! É, Uston Brásvil. É? Hum! Quem esquece? Não sei! Quem esquece de você? Não sei! É pra tu? Que comece!